vídeos e imagens gratuitos se você está procurando vídeos ou imagens gratuitos para baixar esse vídeo é para você vou te mostrar um site que você poderá baixar imagens e vídeos como esses mas antes se inscreve no canal ativa as notificações para receber mais conteúdos vamos conferir o vídeo então o site que a gente vai usar para baixar vídeos ou imagens é o pixabay vocês veem no navegador que no meu caso aqui é o chrome digita aqui na barra de pesquisa pixabay é p i x a b a y desse jeito que eu digitei bem na setinha aqui e pesquisa olha é esse site aqui é só clicar no site e aqui pessoal vocês podem baixar tanto imagens como vídeos eu vou aqui colocar para baixar vídeos tá aqui tem fotos vídeos música vamos clicar em baixar vídeos daí vocês escolhem um tema do de vídeos que vocês querem baixar é um exemplo aqui natureza vocês querem algum vídeo relacionado à natureza digitei natureza vem aqui na barra de pesquisa e olha quantos vídeos relacionado à natureza eu vou escolher esse daqui ó do passarinho então é só clicar e olha esse vídeo aqui tem 21 segundo é só clicar em download vem aqui embaixo vocês escolhem é o formato do vídeo que vocês querem eu vou deixar do jeito que também vou deixar de colocar aqui que é melhor resolução 1920 por 1080 mas vocês podem escolher e olha pessoal prontinho ele já fez um download e concluído aqui ele está na galeria é só vocês clicar em abrir e olha aqui está o vídeo ó vou clicar aqui ó e aqui está o vídeo e olha que lindinho vamos baixar outro coloca na certa volta volto mais uma vez vamos é aqui pesquisar aqui em cima algo relacionado ao youtube eu já baixei vários vídeos assim ó vocês digita o tema que vocês querem aqui eu coloquei youtube e olha quantos vídeos relacionado ao youtube que vocês podem abaixar para aplicar no vídeo de vocês também olha que legal esse daqui ó olha que legal esse daqui ó e download e download e download e download e concluído vamos abrir olha que legal aqui ó olha que legal olha que legal e aí aqui ó o que vocês acharam já conhecia esse site se você gostou do vídeo não esquece deixa seu like se inscreve no canal que te aguardo no meu próximo vídeo até mais e aí e aí e aí